Brasil, rumo ao Hexa, confiando, vamos bombar. Olha o que foi, né? E aí galera, estamos aqui, mais uma vez em Salt Lake City, dessa vez com os amigos do Brasil. Fazer um curto com o pessoal aqui, representando eu, Fernão, Fernando, Rinaldo, representando o Brasil. Olha a Monaví aqui, essa é a Monaví. Sejam bem-vindos ao escritório oficial da Monaví. Tomamos tanto Monaví hoje, tomamos sorvete de açaí, foi incrível, foi um negócio maravilhoso. Sem gastar um pouco, sem gastar um pouco. É isso, meu amigo, meu amigo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Até amanhã, senhor. Eu deixei mais energia com a Cristina, se vocês querem. Sim, você vai. Obrigado, até amanhã. Valeu. Essa é a Monaví. É isso aí galera, chegamos no escritório oficial. Vamos que a gente vai apresentar a empresa, as vias, as suas vias. Cris, o que é o Cris? Cris, uuuuuh. É o tratamento de primeira, o hotel que é a diária é 400 dólares, cada pessoa tem um hotel individual, com duas camas king. Então, ou seja... Sensacional, hotel. É, já estamos aqui. Eu estou ficando maluco já. Criamos mais uns doidos já. Você precisa se qualificar agora para estar com a gente no próximo. Isso aí. Tem oito pessoas que trabalham com oitenta e três cupis qualificados. Eu não posso aceitar uma coisa dessas. Brasil 7. Eu não posso aceitar. Como que pode? Oitenta e três do jão, Brasil 7. Brasil 7. Mas vamos mudar essa história. Mas vamos mudar essa história. Vamos mudar. Ela já mudou. Ela já mudou, porque eu não aceito uma situação dessa. Não, no próximo evento que tiver aqui, nós vamos ter que ter aqui no mínimo mil brasileiros. Mil brasileiros. E a palavra tem poder e isso vai acontecer. Tá ligado, eu ligo isso. Exatamente. Exatamente. Um abraço. Ó, mais maravilha para nós. Aqui só tem presente. Hein, Cris? A gente ganha tanto presente aqui. Cris, manda um abraço pessoal do Brasil aqui. Eu amo o Brasil. Eu te conheço. Tendo saudades do Brasil. É, isso aí. A Cris dá todo o suporte pra gente aqui também. Estamos aqui. O pessoal só faz compras, ó. Não para. Tá uma loucura isso daqui. Vamos qualificar todo mundo, galera. Um abraço, rumo ao topo e rumo ao ex. Deixa eu fazer um... Vamos lá. Dá um...